Fala doutor! Beleza? Doutor, vamos lá, peguei no seu outro aqui No Profinel Ó, presente Ligava, aí passa um tempo e ele desliga sozinho A fonte E pior que ontem na hora do almoço Eu consertei um também que era a fonte Inclusive tá até ali ó Aí eu coloquei uma fonte aqui Até um pouco mais robusta né Que é uma fonte industrial Mas vamos lá Ah, aqui ó Eu tirei aquele Knob que tava aqui Eu até tenho um outro aqui doutor Ele não tá tão branquinho Mas qual o problema? A lateral dele aqui ó Aonde parafusa Tá muito longe da beirada E o que que acontece aqui? O pino do Do seletor Ele é curtinho Aí não segura Eu tentei colocar aqui um monte de vez Mas não segura Aí eu peguei um outro Que Ele é mais baixo Né? Essa diferença aqui é menor Essa diferença do furo Até a beirada aqui é menor Ele tá bem mais embaixo Aí ele segurou bem né A aparência não ficou muito bonita não né Mas pelo menos Pelo menos vai funcionar Vamos colocar aqui Colocar aqui nas válvulas Vamos só escutar Elas baterem Deixa eu ligar aqui Ó A bomba funcionando E a válvula batendo Certo Certo Agora vamos virar aqui Para o ultrassom E a válvula batendo E a válvula batendo E a válvula batendo Top demais Acho que assim zerou né doutor Só tinha deixado esses dois Estão prontos Ontem eu fiz um Ontem eu fiz o outro Certo chefe Vamos falando Abraço Já vou embalar aqui Ah inclusive Só a menina vai vir aqui Se eu não me engano Acho que ela ficou de vir aqui hoje É não sei Mas se for o caso Até entrego a ela Ela entrega o senhor De repente vocês forem vir Antes de o senhor Vim para São Paulo Se ela for para ir Aí só me diga o que fazer